o que cobra cascavel seu veneno é cruel uel 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 Cadê o garçom? Sou eu, bonitinho, estou AAAAAAAA Se depender de mim Se estou Se depender de gente Se estou De pintura juro Pega-to Doida pra fazer Amor vai se depender de mim Se estou Se depender de gente Se estou De pintura juro Pega-to Doida pra fazer Seja bem-vinda Minha menina Nosso pagode já vai começar Pega-meia com ranha 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 Judite, boa tarde Boa tarde, boa tarde, Kenga Tudo bem com vocês? Boa tarde Que bom te ver aqui já recuperada Um pouquinho mais magra Eu estou até com medo Eu deixei cinco papéis higiênicos Aqui embaixo Deixei cinco rolos de papéis higiênicos Aqui embaixo Uma emergência Isso faz parte do passado Não espirre, viu? Não Não faço atinho Não vou fazer Parem vocês, hein Parem vocês Desombar da minha pessoa Tá tudo bem O negócio é o seguinte Muito bom Que bom que você está de volta Com a gente aqui Escuta essa aqui agora, hein O MC Milon Aquele que recentemente Acusou o cantor Anderson Leonardo Do grupo Molejo De estupro Continua causando, hein Dessa vez Ele fez uma festa De casamento Em um salão De festas No Rio de Janeiro Pra se casar Mas será que ele casou? Casou Casou? É uma modalidade Ele não estava de casa Com o rapaz do Molejo? Não O que que é isso? Detalhe, gente Vocês lembram que ele tinha uma tatuagem Do Anderson no braço Que ele disse que ia tirar Tirou, não? Por enquanto não tirou nada Inclusive ele usou um vestido de noiva Sem mangas Onde aparecia bem O rosto do artista Vou explicar pra vocês Como é que foi essa cerimônia A cerimônia foi realizada Pela própria mãe E participaram também Pessoas mais próximas O padrasto e a irmã Com direito A buffet Bolo e docinhos E teve até um dia de noiva No salão de beleza Querem ver algumas imagens? Sim, tem poucas imagens Mas a gente vai mostrar Olha aí Apresenta esse casal sozinho Foi um simples fato Que o Anderson interrompeu Ele acabou com a minha vida Me destruiu Entrei em depressão Que música alegre, hein? Posso ser poupado nos comentários? Não, posso ser poupado nos comentários? Não, não quer falar? Não, não, não Esse é o tal do Mula Faz o seguinte Depois, não acabou aí? Ah Depois da cerimônia Ele foi pra um quarto de hotel Sozinho também E disse Fui para dentro do quarto Olhei o vestido de noiva E eu quis chorar Mas não Joguei o buquê de flores para mim E falei Você conseguiu passar por essa etapa E disse também Olha que detalhe, gente Ele disse também Que queria ter casado virgem Não Mas isso não aconteceu E era o Anderson Que entraria no casamento com ele Para levar ele até o futuro marido E ele disse que o Anderson Sabia que ele queria isso Mas acabou acontecendo o estupro E daí deu tudo errado, né? Bom, gente Só pra falar pra vocês Na próxima quarta-feira O Anderson e o Leonardo E o MC Milon Desculpa Milon Vão ficar frente a frente Porque os dois terão aí A primeira cariação Marcada pelo delegado Rodrigo Barros Sobre o caso de acusação de estupro Do dançarino contra o pagodeiro Essa história deu o que falar A gente contou todos os detalhes aqui Mostramos os vídeos Mostramos o Anderson falando Mostramos o Milon falando E agora Pra comer bem com esse casamento aí Olha Não Vou arriscar dizer Que esse menino Quer fazer tudo pra aparecer, né? Se eu passei bongo Ei, vai ser bongo Olha, olha Vou dizer o seguinte pra você Quer aparecer, né, gente? Vou dizer o seguinte pra você É... Ó Se ele estava vivendo Um momento difícil Emocional E se isso fez bem pra ele Não fez mal pra ninguém, né? Não Isso ele não fez mal pra ninguém Ele avisou o fone dele Tá certo? Ó, acho que tem São pontos distintos Que nós temos Isso Não é verdade? Nós temos o primeiro Que a agressão lá Teria ele sofrido pelo Anderson Pelo Anderson Que a justiça vai decidir Que teria sido um abuso A justiça está investigando Que a polícia está investigando O Anderson disse que foi consensual Não falou? Falou Falou que foi consensual Entrevista, inclusive, pro Domingo Espetacular Uma entrevista enorme pro Cabrinho Ele não leva Ele fala assim, não Foi legal Ele teve relações Só que ele disse que foi consensual É E aí é o seguinte Então nós temos Esse é uma questão Aí nós temos a questão também De que o cara Ficou traumatizado Teria ficar traumatizado Teria ficar Claro Entrou em depressão O fato dele se vestir de noiva Fazer uma cerimônia E casar com ele mesmo? E casar com ele mesmo? Não fez mal pra ninguém Não fez mal pra ninguém Mas que isso Tá nítido Que ele quer aparecer Ele quer chamar a atenção, né? Tá conseguindo O Jasson tem razão O Jasson tem razão Concordo com o Jasson Porque teve dois casos Lá no Rio de Janeiro De pessoas que casaram consigo mesmo Que depois se mataram É dúvida Não, é verdade mesmo Não, é mentira É verdade Nossa Tomara que Não, tomara que não seja isso O desfecho da história, né, gente? Mas eu faço bem A gente quer que tanto o Anderson Quanto o Milo Fiquem bem Nós temos que valorizar a vida Vida Alegria Agora, uma acusação de estupro É muito séria A justiça está investigando, né, gente? O caso está na justiça Vamos aguardar pra ver Como que vai ser o desfecho dessa história Sim É isso aí Muito bem Nada como iniciar uma linda sexta-feira Com os amigos Celebrando a vida com muita alegria Né? É Não pode ter aglomeração É Não, mas isso é só, né? É Ah, veja só E mais já Não pode acabar nunca, né, gente? Todo mundo tem máscara O alívio do distanciamento O alívio do distanciamento Está tudo certo Assim pode Esses são os primos do Nakamura Eu botismo no programa Ah, não é aqui? É fora? Sempre tem o japonês no programa, né? O Nakamura dá um jeito de colocar a colônia aí Mas a gente gosta São bem-vindos A gente gosta mesmo É isso aí Vamos dar um recadinho Vamos lá pro recado agora com o Marcos que está chegando Anô, Marcos, é você, Marcos O que você vai fazer pela semana? Eu vou fazer sexo Meu Deus Não é, perguntou Eu respondi E tem que ficar sem essa Já tem Já tem Se o cara casou com ele mesmo Por que eu não posso Já tem pretendente ou não? Pode ser com o Marcos Pode ser com o Marcos E aí? E aí, Marcos? Essa história já é longa, né? Está rolando a carpa, Judite, ainda? Ah, eu até me abstino um pouco desse sentimento Por que? Doutor Chades, meu amigo, está aqui Ih, dois estão aqui hoje E sei que pode rolar uma treta Que eu não quero ser chamado novamente de talarisco Talarisco Vocês viram, não fui eu que manifestei qualquer sentimento Foi ela Sei Ela que falou que pode ser o Marcos Eu estou aqui de coração aberto pra Judite Nossa, vai dar briga nesse programa hoje Mas eu tenho certeza que aquele rapaz que está lá atrás Aguardando pra fazer o meu chão Também vai estar aqui de olho Hoje eu quero ver como é que a Judite vai se sair dessa, hein? Eu faço serenata pra ela aqui Se ela quiser É isso aí Mas agora é o seguinte Vamos falar sobre diabetes Uma doença que é nervosa E você que é diabético Presta atenção nesse recado É isso aí Olha só Hoje eu estava lendo, gente A quantidade de brasileiros Que estimam-se Que vão ter o diabetes No Brasil É absurda É uma doença que cresce muito Tem pessoas que já nascem com diabetes Se você tem algum sintoma aí De má cicatrização Está perdendo sua visão Você está ganhando peso rapidamente Tudo isso pode ser sinal que você tenha diabetes O que a gente pede a você? Procure o médico Faça o exame de sangue Saiba como está o seu organismo Aí entra o Glicomais Que vem pra ajudar você A auxiliar você A diminuir a sua taxa de glicose No teu organismo, amigo E preste atenção Em quem está usando o Glicomais Eu sou Renato Luiz de Souza Moro no Tatuquara Há muito tempo Eu venho sofrendo de diabetes Sempre entre 460, 500 Às vezes até HI Desde dezembro Eu passei a usar Glicomais E meu diabetes Voltou a ficar entre 120, 130 Às vezes Até 90 Eu indico Glicomais Para que você tenha O seu diabetes mais baixo É isso aí E hoje tem promoção bacana Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira E presta atenção Para você Que precisa cuidar Da sua saúde Hoje é com 60% de desconto E você ainda Vai ganhar Aí a chance De ganhar Mais alguns produtos Que você vai escolher Da Natural Reviva Para que você possa Conhecer outros produtos E principalmente O Glicomais Para cuidar da sua saúde 0800 494 33 380 Ligue agora Com 60% de desconto E você vai levar Glicomais para casa Obrigada Marcos É Glicomais Diabete controlada Pode ser É só você ter O Glicomais Muito bom É isso aí Pode ser Disse tudo Disse tudo Agora que você está Precisando Desabafar Colocar as ideias No lugar Para isso Procura uma psicóloga Psicóloga Quando você está Precisando Você faz o que? Procura um psicólogo Eu fui lá Ele desistiu Da profissão Desistiu Depois que atendeu você Você atendeu Desistiu da profissão Fez largar a carreira Mas é o seguinte Você procura O profissional E tal Beleza Tranquilo Psicologia Isso é a Jojo De psicóloga A Jojo A lidar com a lidar A todo momento E ela deu essa declaração Também pela vida pessoal Mas se referindo a fazenda Porque ela disse que na fazenda Ela viu muito isso O caso da Raíssa Será que despertou isso Lá na fazenda? Eu acho que despertou E vou te contar A Jojo E a senha Da boa psicóloga Porque ela fala na lata Ela analisou até o cavalinho Ela analisou tudo É, acho que tem o dom Eu aposto nessa carreira Agora tem muito psicólogo E não fala Demora a falar Você chega lá Deixa você falar Deixa você falar Exatamente Se fica quieto Ele fica quieto Se fala alguma coisa Ele olha pra você Aí você vai abrir a boca Acabou a sessão Olha, fala assim Que depois Os psicólogos da Bíblia Você vai ficar bravo Eu não assisto o filme Eu assisto o filme Você deu pra ver Os filmes de Hollywood É, os filmes É, os filmes É assim, né A fulva Por cada homem É isso de ti É, é isso aí É isso aí Mas a Jojo, olha Vamos apostar aí Nessa carreira dela E ela vai fazer faculdade Porque a Gretchen Tá atendendo Não como psicóloga, né A Gretchen quer dar uma consultoria Uma coach aí Do vida pessoal Mas a Jojo Quer fazer faculdade Pra ela ver A Gretchen não tem nada a ver Com psicologia, né Não, a Gretchen é outra coisa A Gretchen quer bater papo Quer bater papo A Jojo quer investir Parar de experiência de vida Quer se formar E virar psicóloga mesmo A pessoa liga lá pra Gretchen Fala assim Gretchen, eu não sei Tô querendo terminar meu casamento Porque eu me apaixonei por outro Daí ela vai dar o Casar de novo Se ela seguir o exemplo da Gretchen Vai casar de novo, né Você sabe que o meu médico O meu psicólogo Coitado Teve esse problema na vida dele Mas agora resolveu O que que ele fez? Meu médico Doutor do Lira Doutor do Lira Doutor do Lira Doutor do Lira é bacana, né É isso aí Gente do céu Agora presta atenção nessa aqui Você não vai acreditar Não, mas sério meu Você não vai acreditar Quem que vai começar A vender fotos sensuais Pra um site adulto Cecília Comel Eu não, Judite Eu, hein Não sou eu não, gente Capaz Eu comprei umas duas Jamais faria isso Vou dizer um negócio pra você Ela poderia ser a mãe da Cecília Comel Ah, meu Deus Nem tanto É, ela poderia Sim, sim Dava sim Se ela tiver Eu tô com esse 49 Ela tá com 66 Dava Dava, claro Se eu tivesse 49 Poderia Poderia ser Verdade Quem quer? Quem que com essa idade? 66 anos 66 anos vai começar a vender fotos sensuais É Não sei Pra uma plataforma especializada em conteúdos adultos Isso Alguém aí já acertou? Quem quer? Vamos falar então Quem quer? Quem quiser ter acesso exclusivo às fotos e vídeos da... Da... Atenção Rita Cadillac Rita Cadillac Será que desembolsar 10 dólares por mês? Algo em torno de 55 reais Acredito que se tiver um grande volume A Rita pode ganhar bastante dinheiro, né? Segundo ela, a ideia nasceu depois do sucesso das fotos de lingerie Porque a Rita postou várias fotos de lingerie no Instagram E o pessoal gostou, né? Atualmente, olha só Ela tem 408 mil fãs Que a seguem no Instagram Quase meio milhão 3 milhões de likes no Facebook E 76 mil seguidores no Twitter A Rita vai fazer o seguinte Ela vai se juntar a um time de grandes artistas Como a cantora Anitta Vocês lembram que a Anitta divulgou recentemente um vídeo Fazendo tatuagem lá naquele lugar? Vocês lembram aonde era o lugar que a Anitta fez tatuagem, Júlia? No ombro Não Não No outro lugar Então Anitta Também já tem Né? Aí esse perfil E agora a Rita Cadillac Que vai tentar tirar um dinheirinho também Mas eu não sei por que ela tá cobrando Se vai no Instagram dela tem de graça Mas é que nesse perfil as fotos são ainda mais ousadas Mais ousadas que do Instagram? Mais ousadas que do Instagram É só Playboy mesmo Que demais Mais ousada A Rita Mais ousada A Rita vai ter esse perfil novo aí que ela tá Ela vai tirar Exatamente Ou vai tirar do Instagram Mas esse perfil é mais ousado que o Instagram Muito mais Será que essas fotos dela aí são atuais? Tem uns Photoshop fortes Não tem nada? Tem também Ah Ah Fala a verdade Tem ou não tem? Eu ia fazer comentário Mas pra esse horário não dá Quem não usa filtro em fotos que atira a primeira pedra? Eu? Ah você, Júlia? Vive cheio de filtro? Ah é? É, para Eu também uso filtro Danada Você usa filtro na Jássara É? Por causa da luz Eu uso filtro também Melhor a luz A gente fica mais feliz É, com certeza Eu tenho a tia minha Que ela quando cuidar Ela usa filtro todo dia E não fica mais bonita Por quê? Usa filtro de café Pra qual café? Negócio é o seguinte Dá licença Tudo Fica à vontade Mas enquanto o programa é seu O programa é nosso O programa é de quem tá curtindo Isso Aqui é a hora da ver Quem tá na vinheta Aquela pessoa linda da vinheta Maravilhosa Aquela é a nossa diva Aquela ali Ali tem Ali tem filtro Ali tem filtro Tem Photoshop Tem filtro Tem tudo ali Olha aí Agora acorda aqui Acorda aqui Fechadinha aqui Bota Olha lá É outra pessoa É outro ser humaninho Olha aqui A boquinha torta Fala dos outros Não se olha no espelho Eu não uso filtro Felhada de vidro Eu não uso filtro Eu não uso filtro Falando isso a Rita Rita vai mudar o nome dela Sabia? Vai ser Rita o que? Beijou Por que? Tá de lá que tá fora de moda Tá difícil viu Meu diretor As piadas As piadas baixaram de livro novamente Agora você leva desse vídeo Qual? Qual? Mostra aí Esse aí O que acontece com a casa Quando o casal se separa E o pai das crianças Continua morando Tudo bom? Temos um carro no meio da sala Olha aí Pra quem não lembrava A gente acabou de mostrar de novo Quem gravou esse vídeo Foi a Andressa Suíta Que foi buscar os filhos Lá na casa do pai Gustavo Lima E se deparou com a Ferrari No meio da sala Pois bem Mas muitas pessoas se perguntaram Após essa postagem Quanto será que custa a Ferrari Do Gustavo Lima? Né? Eu quero ver se o Jasson Arrisca um palpite Porque o homem sabe melhor Sobre preço Né? Nós fomos a fundo E verificamos o valor Desse veículo Mas eu quero saber Se você tem um chute Jasson Eu acho que É um chute bom Hã? Ele também sabe mais O valor de carro É carro pra mais de um milhão É carro pra mais de um milhão Pode chutar mais alto Mais que um milhão Mais que um milhão? Mais que um milhão Um milhão e oitocentos Mais que um milhão e oitocentos Vai, vai Ah, dois milhões Mais que dois milhões Dois e trezentos Mais Dois e quatrocentos Mais O carro Só a ferramenta Não, que onze, Bahia Não é Exagere Quase também Ó, vou falar Dois milhões e oitocentos mil reais Quase três milhões Quem chegou mais perto Foi o Bang Esse modelo da Ferrari Que o Gustavo Lima tem Na garagem é raro É um dos poucos Com quatro lugares Ele pode, né Acomodar bem ali Dois adultos E duas crianças Que é perfeito Pro tamanho da família Do Gustavo Lima Que são em quatro, né Vocês sabem quando Que essa Ferrari acelera De zero a cem quilômetros Em apenas 3,7 segundos O vídeo, vamos ver o vídeo É muito rápido Vamos ver, quero ver o vídeo O vídeo, vamos ver o vídeo O vídeo, vamos ver o vídeo Mas esse aí não é o Gustavo Lima Na neve de Goiânia Não, esse é um zumbi Ó, parece ser a do filme Do 007, né É, isso dá Carraça, né Não parece? Veloz e Furiosa Veloz e Furiosa? É, valeu Olha só Esse é exatamente o modelo Do Gustavo Lima, Judite Sim, se a gente tem Esse modelo aí Nós estamos trabalhando Aqui uns 40 anos Na RIC Juntar todo o nosso dinheiro Juntar os três Não dá, né Não dá Não compra o pneu É isso aí É, mas o que adianta Também fazer de zero O que adianta fazer de zero a 100 Em 3,7 segundos Se não tem estrada Para fazer isso É verdade É verdade que você tem uma Ferrari Não pode andar mais que 110 por hora Conta a verdade Algumas estradas em São Paulo 120 Para de mentir Você tem uma Ferrari Você tem É verdade Tem sempre que o cojento Falou que te deu uma miniatura De Ferrari Sim É verdade É tonta essa mulher Vou ter que contar, viu Não, como a cobra Conhece a senhora Oi, tonta Hoje em dia Vai pegar para o teu lado Olha quem está aqui agora Sai o Marcos Entra o Dr. Chad E daí? Que história é essa Que ela está combinando De sair com o Marcos Então Quem gosta de passar da biblioteca É verdade? É verdade Meu Deus do céu Vou embora Concentra, Dr. Chad Não, deixa eu fazer o merchan Vamos fazer o merchan Vamos falar de estética Depois que vocês se acertam A hora que acabar o problema Depois eu choro Vou manter o comportamento aqui É isso aí O que a gente vai falar De saúde bucal Estética bucal E o Dr. Chad É a pessoa indicada Para falar sobre esse assunto Tudo bom, doutor? Tudo bem e você? Hoje a gente vai falar Das queridinhas da odontologia Que tem mais de moderno Hoje na odontologia estética Para transformar o sorriso São as dentes de contato dental Em porcelana A gente trouxe uma para vocês Para o pessoal que está em casa Poder ver a espessura dela Bem fininha, doutor Bem fininha, né, doutor? Exatamente Essa aqui tem 0,3 milímetros Então o que eu quero passar com isso? Que é uma estrutura super fina em porcelana Que ela vai revestir o seu dente Vai melhorar o tamanho O formato A curvatura do sorriso Muitas meninas usam Para melhorar o corredor bucal A gente sempre faz um dente mais comprido Também damos uma opção de cor E o legal é que a porcelana dura Eu tenho clientes há 10 anos Tem estudos aí que duram mais de 15, 20 anos E a gente também tem um caso de sucesso Para mostrar para o pessoal que está em casa Porque é aqui que a gente vê o resultado, né, doutor? Exatamente Olha a diferença, gente Então o pessoal que está em casa Consegue perceber que não se trata só de estética dental, né? Se trata de estética facial Porque muda todo o conjunto A gente deixou o dente mais comprido O corredor bucal abriu A paciente ganhou esse dente Não precisa Quem faz dente de contato Não precisa mais se preocupar com o clareamento, né? Porque olha como fica clarinho, né? Você pode escolher a cor da lente, né? Sim, sim Tem uma escala de cores Quem precisa E a pessoa que faz dente de contato dental Nunca mais precisa se preocupar com o clareamento Então quem tem essa vontade Quer conversar, tirar dúvida Saber a longevidade Como faz, passo a passo Vou estar esperando vocês É só ligar no telefone E que eu vou receber vocês com o maior carinho É isso aí Então liga agora Agora no 344-6688 Ou se preferir Manda o WhatsApp no 997-44-8866 Agende a avaliação Porque tudo começa através da avaliação Dá pra fazer isso com qualquer pessoa De qualquer idade A partir dos 16 anos A partir dos 16 anos Já dá pra gente fazer uma consulta Tá bom Obrigada, doutor Chad O dom docente O dom docente O dom docente O dom docente Seu tratamento Muito mais inteligente Você acredita em reencarnação? Não Acredita em reencarnação? Sim Será? Reencarnação animal Você acredita? É, reencarnação do bichinho Bichinho reencarna Não Sim Não Não Brincadeira à parte Brincadeira à parte Parece que esse Esse aí É fã Do eterno ídolo Michael Jackson Olha Olha Vamos ver Vamos ver Gostou dessa frase? Sabe dirigir? Sabe Então vai dirigir a sua vida O gatinho é o Michael Jackson? O Michael Jackson virou um gatinho? É isso? É, é bem educado ainda se viu Mas olha Você escolhe cada vídeo Vamos ver de novo 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 Vamos ver E olha Michael Jackson mal criado É, gente Mal criado Esse gatinho Que isso Eu vou te contar Só a Judite pra achar Essas coisas da internet Depois do intervalo Vai ter bomba na hora da venenosa É Olha Olha Oito Olha Olha O outro lado Olha Olha O outro lado Isso Aqui, aqui Vai, Michael Oi, 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 oi Ui, ui Dá-lhe garoto, dá-lhe garoto Ó, o senador Jorge Cajuru Diz que é pai de uma das filhas Do jogador Túlio Maravilha Rapaz do céu Cajuru Pai do filha do... Meu Deus Pensou que bomba isso aí, gente? Nossa, nossa fofoqueira Cecília vai contar Exatamente tudo sobre essa história Ah Jason Jackson Com vocês, Jason Jackson Cadê o Jackson? Tá aqui, tá aqui Eu preciso aprender com ele Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Inside a corpse is shallow O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma